Olá meus queridos, estamos de volta, tenho certeza que você só pausou, pegou um cafezinho e voltou para a gente continuar o nosso estudo aqui dos crimes da parra especial. Portanto gente, na nossa aula de agora, nós vamos usar o artigo 159, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Veja, na extorsão mediante sequestro, o raciocínio da extorsão, que é a questão da colaboração da vítima, ele ainda se mantém aqui. Aliás, não colaboração da vítima, a palavra colaboração, ela se mantém aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Mas veja, o diferencial desse crime para o crime de extorsão é que, no 159, não é a vítima quem efetivamente vai colaborar para a obtenção da vantagem devida. Por quê? Porque no crime de extorsão mediante sequestro, a vítima, na verdade, ela é o preço do pagamento do resgate. Então veja que não há como a vítima colaborar na medida em que ela vai estar em um cativeiro. Diferente, por exemplo, do sequestro relâmpago do 158, parágrafo terceiro, em que a vítima ela tem a liberdade restringida e é ela mesma quem colabora para a obtenção da vantagem econômica indevida na extorsão mediante sequestro, embora a essência que é a colaboração permaneça existente, não é a vítima quem vai efetivamente colaborar nesse crime, mas sim terceiras pessoas. Então veja que aqui, no crime de extorsão mediante sequestro, nós trabalhamos também com uma complexidade de bens jurídicos tutelados. Na medida em que nós vamos ter patrimônio associado também à liberdade individual da vítima, que pode, na pior das hipóteses, ter a sua vida violada. Então veja que o tipo penal, ele se preocupa com liberdade individual, com patrimônio, integridade física e morte. Então são vários bens jurídicos tutelados, aglutinados dentro de um mesmo tipo penal. E aí veja, aquelas considerações que nós fizemos com relação ao crime formal, crime comum, crime unissubjetivo, crime plurissubsistente, com relação ao crime de extorsão, igualmente serão aplicadas aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? Ora, porque a essencialidade do crime de extorsão mediante sequestro é o crime de extorsão. Então veja aqui, por exemplo, o legislador, ele poderia muito bem, ao invés de ter criado o tipo penal extorsão mediante sequestro, ele poderia muito bem, ao longo de um dos parágrafos do artigo 158, ter ali inserido essa modalidade. Mas nesse caso específico, ele achou por bem colocar um tipo penal diferente. Mas veja que, essencialmente, estamos tratando de mesmo tipo penal. O fator colaboração ainda assim é imprescindível para a obtenção da vantagem. E aí veja que aqui no slide eu simplesmente repliquei o que nós vimos no crime passado, as mesmas considerações que nós utilizamos para diferenciar o roubo da extorsão, igualmente vamos utilizar aqui para diferenciar extorsão mediante sequestro de roubo. E aí veja que, diferentemente do que nós estudamos no finalzinho da aula passada, aqui a extorsão mediante sequestro, pouco importa se qualificada ou não, ela é crime hediondo. Então, veja, ao contrário da extorsão do 157, aliás, do 158, me perdoem, que somente é hedionda quando resultar lesão grave ou morte, aqui na extorsão mediante sequestro, qualquer variável é considerada crime hediondo. Então, veja, com relação àquela controvérsia que nós vimos na aula passada, que embora o sequestro relâmpago, ou seja, o artigo 158, parágrafo 3º, ele tenha penas culminadas que são da extorsão mediante sequestro, artigo 159, parágrafo 2º e 3º, nas suas formas qualificadas, embora se cuide de mesma pena culminada, o sequestro relâmpago do 158, parágrafo 3º, ele não pode ser considerado crime hediondo. Por quê? Ora, porque a lei 8072, parágrafo 3º, não prevê de forma expressa, de modo que nós não podemos realizar a analogia em Malapartem, analogia para prejudicar o réu. Então, veja que nós temos, portanto, extorsão do 158, hediondo, apenas quando da extorsão resulta morte ou lesão grave, que é o 158, parágrafo 2º, e veja, na extorsão mediante sequestro, qualquer uma das suas variáveis é considerado crime hediondo. E aí, veja, nós não temos simplesmente uma privação da liberdade de locomoção, mas também a pessoa que paga o resgate, ela vivencia a situação de vítima do crime. Então, portanto, não apenas a pessoa é privada de locomoção. Além disso, também há uma ofensa ao bem jurídico patrimônio. Assim como na extorsão, também pode ser sujeito passivo a pessoa jurídica que paga o resgate e, consequentemente, é atingida em seu patrimônio. Ou seja, na extorsão e na extorsão mediante sequestro, nós podemos ter uma vítima sobre quem recai a conduta do constrangimento. E nós podemos ter uma outra vítima, que é aquela que vai efetivamente realizar o pagamento, colaborar com a vantagem indevida obtida. Então, se eu extorsiono uma pessoa física ou sequestro essa pessoa física para que eu obtenha uma vantagem indevida da empresa, veja, nós temos a vítima empresa, na medida em que é seu patrimônio o bem jurídico violado. E temos também a vítima, a pessoa física, sob quem recai a conduta do constrangimento. Seja o constrangimento do 158, seja o sequestro propriamente dito, na essência do artigo 159. Agora, coisa que tem caído bastante em prova, animal. Animal pode ser sequestrado com a finalidade de obtenção de vantagem? Na verdade, nós não vamos poder caracterizar como extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque no crime de extorsão mediante sequestro, nós temos lá a palavra pessoa. Daqui a pouquinho, a gente vai ver a redação do 159. Você que está aí acompanhando em casa com o Vadimé com aberto, você agora pode constatar que na elementar do 159, nós temos a alusão à palavra pessoa. Dessa forma, animal, obviamente, não vai poder figurar como vítima. No entanto, nesse caso, aquela pessoa que, eventualmente, pegou o animal e exigiu um resgate para devolução, ela vai ser responsabilizada pelo artigo 158, que é o crime de extorsão. Porque houve um constrangimento mediante emprego da ameaça. Provavelmente, a ameaça de morte desse animal, caso o dinheiro não seja pago. Então, veja aqui. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o crime de extorsão. Agora, um detalhe que passa desapercebido por muitos candidatos é que, veja, na extorsão mediante sequestro, nós não temos alusão à vantagem indevida e econômica. Veja, o nosso verbo da extorsão mediante sequestro é sequestrar, claro. E aí, veja, com a finalidade de obter qualquer tipo de vantagem, como condição ou preço do resgate. Então, veja, na extorsão do 158, na literalidade do caput, nós temos lá vantagem econômica indevida. Enquanto que, no artigo 159, que cuida da extorsão mediante sequestro, nós temos qualquer vantagem. Então, isso geralmente é cobrado nas provas de primeira fase. Então, veja que na extorsão mediante sequestro, há privação da liberdade de pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer tipo de vantagem. Então, muita atenção para essa diferença. E aí, veja, com relação, só para ficar claro, a questão do sequestro de animal em que se exige o resgate, nós, essencialmente, estamos no 158. Porque o dono do animal, que é esse alguém, ele é constrangido a fazer algo. Ou seja, a entregar o dinheiro. Por quê? Caso contrário, o cachorro dele vai ser extraviado, vai ser morto. Então, veja que, perfeitamente, nessa narrativa, você consegue extrair a incidência do crime de extorsão. E aí, veja, também, como nós já conversamos, aqui eu só trouxe nos slides para você, no slide para você, que se cuida de um crime formal. Então, basta haver a privação da liberdade, efetivamente, já se tem a consumação do crime. Então, trata-se de crime formal, também chamado de crime de resultado cortado. ou de consumação antecipada. Então, veja que as mesmas considerações que nós fizemos com relação ao crime de extorsão, também, igualmente, são mantidas aqui no crime de extorsão mediante sequestro. E aí, veja, pessoal, no parágrafo primeiro, nós temos as formas qualificadas. Portanto, se o sequestro, ele dura mais de 24 horas, se o sequestrado, ele é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, nós vamos ter uma pena de 12 a 20 anos. Veja, essa nomenclatura bando ou quadrilha não existe mais no tipo penal. Na verdade, bando ou quadrilha agora é denominado de associação criminosa, previsto lá no artigo 288 do Código Penal. Na verdade, o artigo 288 se mantém. O que nós tivemos foi uma modificação na nomenclatura do tipo penal incriminador. O que antes era bando ou quadrilha, agora é denominado de associação criminosa. Mas, veja, na oportunidade em que a lei alterou a nomenclatura no 288, ela se esqueceu de alterar aqui também, no artigo 159, parágrafo 1º. E aí, veja, pessoal, se do sequestro resultar lesão corporal de natureza grave, nós temos uma pena de reclusão de 16 a 20 anos. E, veja, se resultar a morte, nós temos uma reclusão de 24 a 30 anos. Agora, veja, pessoal, lembrando, portanto, se do sequestro relâmpago, que é o 158, parágrafo 3º, resultar lesão grave ou morte, nós vamos aplicar as penas do 159, ou parágrafo 2º, ou parágrafo 3º. E aí, veja, embora o 158, parágrafo 3º, seja um tipo penal remetido, esse artigo com esse parágrafo, eles não são considerados crimes hediondos. Qual é a diferença, portanto, entre o vulgarmente denominado sequestro relâmpago e o crime de extorsão mediante sequestro? Simples. No sequestro relâmpago, a privação da liberdade é momentânea, somente pelo tempo que se fizer necessário para a própria vítima colaborar com a obtenção da vantagem. Então, lá naquela oportunidade, logo que a vítima colabora, ela é colocada em liberdade. Na extorsão mediante sequestro, não. Na extorsão mediante sequestro, a vítima funciona como um objeto de pagamento do resgate. Então, em regra, não é ela quem colabora para a obtenção dessa vantagem. São terceiras pessoas a ela vinculadas que vão angariar ali fundos, dinheiro, ou qualquer tipo de vantagem para efetuarem o pagamento pelo resgate. Mas veja que não é que a privação é pelo tempo necessário para a colaboração, como é a narrativa do 158, parágrafo terceiro. Aqui, a privação é vinculada ao fato de a vítima ser o objeto, ser o vínculo pelo qual o dinheiro ou a vantagem pretendida vai ser trocado. Então, a vítima é uma moeda de troca na extorsão mediante sequestro. Enquanto que no sequestro relâmpago, ela não é uma moeda de troca. Porque, na verdade, é ela mesma quem vai colaborar para que o autor do crime obtenha essa vantagem devida. E aí veja que no parágrafo terceiro nós temos se da privação da liberdade resulta a morte. Esse resultado morte pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Vocês agora já sabem que quando o resultado morte é a título de culpa, nós estaremos diante de um crime pré-terdoloso. E aí veja, também o resultado morte ou lesão corporal grave, aqui, obrigatoriamente, ela deve recair sobre a pessoa que está com a liberdade privada. E não aquele que, eventualmente, vai pagar o resgate, por exemplo. Então, suponhamos que eu sequestrei uma pessoa, no momento do pagamento do resgate, eu matei a pessoa que levou o dinheiro. Veja, não vai ser caracterizado o crime de extorsão mediante sequestro com o resultado morte. Nesse caso, a gente vai ter extorsão mediante sequestro mais crime de homicídio doloso. Ok? Então, veja, prevalece que o resultado morte ou lesão grave deve recair sobre o sequestrado. Uma vez que o tipo menciona, se do fato ocorrer o resultado qualificador, portanto, se da privação da liberdade resultar a morte, se da privação da liberdade resultar a lesão corporal grave. Então, veja, se o evento lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima ou morte recaírem sobre terceiros, nós vamos ter um concurso de crimes do 159, ou com lesão corporal grave, ou com lesão corporal gravíssima, ou com homicídio doloso. Tudo bem, então, esses eram os últimos detalhes aqui com relação ao crime nas formas qualificadas. Agora, veja, gente, no parágrafo 4º, nós temos aqui a figura da delação premiada, que, na verdade, ela vai funcionar como uma causa de diminuição de pena. Então, veja, se houver concurso de pessoas... Então, a gente tem os requisitos para a delação premiada desse artigo. Concurso de pessoas... E, veja, um dos coautores facilita... Facilitação da libertação do sequestrado. Então, veja, se porventura um dos coautores indicar o local do cativeiro e, efetivamente, essa indicação tenha sido eficiente para soltar a vítima, nesse caso, haverá essa redução de pena de um a dois terços. Agora, veja, não basta simplesmente indicar o local em que a vítima pode ser encontrada. Então, veja, vou colocar aqui uma observação para vocês. Delação premiada do artigo 159 do Código Penal. Não basta a indicação por parte do coautor do local em... em que a vítima sequestrada se encontre. é necessário... é necessário... é necessário... que a libertação... que a indicação... me perdoe... é necessário... que a indicação... seja... efetiva... eficaz... para a libertação da vítima. Então, veja, pessoal, não basta a indicação por parte do coautor do local em que a vítima sequestrada se encontre. É necessário que a indicação seja eficaz para a libertação da vítima. Então, veja, não adianta nada o autor, o coautor, aliás, indicar o local do cativeiro e a vítima não estar lá. Ou a vítima está lá, mas ela está morta. Veja, não houve efetividade nessa colaboração. Então, nesse caso, ainda que indicado o local do cativeiro, esse coautor não fará jus ao benefício dessa colaboração premiada. E aí, veja que aqui nós temos uma ressalva interessante, que essas disposições do artigo 159, parágrafo 4º, foi uma das primeiras no nosso ordenamento em que houve essa previsão da delação premiada. Então, veja que aqui, na parte especial, nós temos a incidência da delação premiada em matéria de direito penal especial. Agora, pessoal, na verdade, essa aula é super curtinha. Na verdade, quando as bancas cobram extorsão mediante sequestro, elas cobram esse conhecimento associado à questão para o crime de extorsão. Então, eu recomendo que você, aluno, estude esses dois crimes conjugados. Ou melhor dizendo, no dia que você separar para estudar roubo, você já pega rapidinho esses dois crimes para você matar. Por quê? Porque eles sempre caem na mesma questão, justamente para que se obtenha o seu conhecimento com relação aos diferenciais. Já que, essencialmente, extorsão e extorsão mediante sequestro cuidem de praticamente as mesmas elementares e também a questão do constrangimento inerente à extorsão e também ao crime de roubo. Agora, tudo o que era de mais importante com relação a esses dois crimes, e hoje a gente fechando o crime de extorsão mediante sequestro, sem dúvidas, foi trazido aqui para você. Nas aulas seguintes, a gente vai... Na próxima aula, aliás, nós vamos estudar o crime de estelionato. E aí, na oportunidade, no finalzinho da aula, a gente vai fazer umas questões com relação à extorsão, à extorsão mediante sequestro e ao crime de estelionato. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. A gente se vê por aqui. E até a próxima.